Olá amigos e amigas que acompanham Contabilidade TV, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar sobre o exame de suficiência e o exame de qualificação técnica para você entender as diferenças. O exame de suficiência, todo mundo aqui já sabe, é aquele exame que você tem que fazer depois da faculdade de ciências contábeis para adquirir o seu registro no Conselho Regional de Contabilidade, o CRC. Agora vamos falar também sobre o exame de qualificação técnica, que muitos não conhecem, mas pode ser que muitos tenham interesse. Vamos ver a diferença, vamos falar um pouquinho sobre cada um deles. Vamos lá, apresentação, o exame de qualificação técnica para registro no Cadastro Nacional de Auditores Independentes, o CNAI, Cadastro Nacional de Auditores Independentes. Então esse exame de qualificação técnica é para aquele pessoal que já é contador, já tem a sua carteirinha e quer dar um passo adiante, quer se tornar um auditor independente e estar habilitado a exercer a auditoria independente. Então é isso, o exame de qualificação técnica para registro no Cadastro Nacional de Auditores Independentes do Conselho Federal de Contabilidade, instituído pela NBCPA 13. Esse R2, para quem não sabe, é que a norma foi revisada duas vezes. E é um dos requisitos para a inscrição do contador no CNAI, que é o Cadastro Nacional de Auditores Independentes, com vistas à atuação na área de auditoria independente. O objetivo deste projeto é estimular o aperfeiçoamento do contador na execução do trabalho a ser desenvolvido na área da auditoria independente. E para isso, o exame tornou-se um dos requisitos para a inscrição do contador que pretende atuar no mercado de valores mobiliários. O exame, ele é administrado por uma comissão formada por contadores indicados pelo próprio CFC e pela IBRACOM, Instituto de Auditores Independentes do Brasil. Basicamente, então é isso que a gente vai falar sobre a aula de hoje. A diferença aí, sobre o exame de suficiência, que todos aqui já conhecem, que a gente elabora várias aulas na Contabilidade TV, resolvendo questões e te ensinando como passar nessa tão temida prova do exame de suficiência. E também, aí, depois disso, se você quiser dar o próximo passo, existe aí o exame de qualificação técnica para se tornar um auditor independente. Então, vamos ver a diferença de um exame para o outro. Mas antes, pessoal, eu peço que vocês cliquem neste botão vermelho, onde estou passando o mouse. Clique aqui e inscreva-se gratuitamente em nosso canal no YouTube, pois só assim você vai ficar sempre atualizado com os novos vídeos que são postados aí para você no canal. E o melhor de tudo, é grátis. Vídeos de auditoria, vídeos de contabilidade, enfim, material bacana para você progredir aí na sua carreira aí de contador, de auditor. E dê um like aí na página do Facebook, facebook.com.br. Já são mais de 15 mil curtidas, está faltando só a sua lá. 41 mil inscritos no YouTube, 15 mil curtidas no Facebook. Vamos então falar aí, né, o que é esse exame aí? O exame de suficiência, todo mundo já conhece, né? É esse exame que é com base nos conteúdos programáticos utilizados nos cursos de bacharelado em ciências contábeis. Essa prova destina-se a comprovar a aquisição de conhecimentos médios por parte dos bachareis em ciências contábeis. Exame de suficiência é aquela prova onde vai testar os seus conhecimentos aí na faculdade para ver se você está apto a exercer aí a contabilidade, ser um contador. E o exame de qualificação técnica são as provas aí de qualificação técnica geral, específica para a Comissão de Valores Imobiliários, né? Tem uma prova aí para a CVM, Comissão de Valores Imobiliários. Tem a prova específica para o Banco Central do Brasil, né, o BCB. E tem a prova específica para a Superintendência de Seguros Privados, a SUSEP. E essa prova do exame de qualificação técnica, ela avalia o conhecimento e a competência técnico-profissional dos contadores que pretendem atuar como auditores independentes nas organizações reguladas pela Comissão de Valores Imobiliários, pelo BCB, né, que é ali o Banco Central do Brasil, e pela SUSEP, e obteu o registro do Cadastro Nacional dos Auditores Independentes, o CNAI do CFC. Então, resumindo, exame de suficiência é para o estudante, bacharel em ciências contábeis, que quer virar contador. E o exame de qualificação técnica é para aquele pessoal que já é contador, já passou no exame de suficiência e agora quer aí trabalhar com auditoria independente, né, seja aí habilitada pela CVM, seja pelo Banco Central do Brasil, ou pela SUSEP, Seguros Privados aí, Superintendência. Então, depende muito de onde você quer entrar aí, para isso você tem que estar habilitado e passar no exame de qualificação técnica, que é uma prova aí que vai muito semelhante ao exame de suficiência, com 50 questões, mas assim, a maioria das questões são sobre auditoria, tem o código de ética também aí focado no auditor. Então, a prova do exame de suficiência, assim, pessoal, você, como que eu posso explicar? Exame de suficiência, ele vem assim, muito geral, o que você viu na faculdade, por exemplo, contabilidade e custos, contabilidade geral, contabilidade avançada, contabilidade pública, você vê português, você vê ética, perícia, contábil, análise das demonstrações contábeis e por aí vai. Já o exame de qualificação técnica, ele é mais específico, você não vai ficar vendo aquelas mesmas coisas do exame de suficiência, até porque você já passou por essa prova. Então, você vai ver, assim, mais assuntos focados mesmo para quem quer exercer auditoria, as normas de auditoria, código de ética do auditor e por aí vai. Então, essa é a diferença, é mais específica. E a quem que se destina o exame de suficiência? O exame de suficiência é a prova que visa a obtenção do registro da categoria de contador, pode ser feito por bacharel e estudantes do último ano do curso de ciências contábeis. Se você está no último ano aí, você já pode exercer aí essa prova, no caso, pode fazer a prova e já até virar um contador. Já o exame de qualificação técnica, ela é destinada aos contadores regularmente registrados no Conselho Regional de Contabilidade e sua jurisdição que exercem ou pretendem exercer a atividade de auditor independente, como empregado ou sócio de empresa de auditoria ou até como autônomo. Então, viu a diferença, no exame de suficiência, para bacharel e ciências contábeis que querem virar contador. Já o exame de qualificação técnica é para contador, que quer virar auditor independente. Quem é o responsável pela aplicação do exame? Bom, o exame de suficiência, ela é aplicada pela FBC, a Fundação Brasileira de Contabilidade, que faz a prova em todos os estados e distrito federal. Já o exame de qualificação técnica, quem é responsável pela aplicação do exame é o Conselho Federal de Contabilidade, por meio da comissão administradora do exame de qualificação técnica, que é o CAE. Essa comissão é composta por membros indicados pelo CFC e pelos Institutos Auditores Independentes, a Ibracom. Belezinha? Então, esses são os responsáveis pela aplicação do exame. E com que frequência acontece o exame e quando as provas são aplicadas? O exame de suficiência ocorre duas vezes ao ano, como vocês já sabem, tem duas vezes por ano. Sendo que a primeira edição é aplicada preferencialmente no mês de março e a segunda, preferencialmente em setembro. E a primeira edição de 2015 terá aplicação das provas para baixar esses contábeis no dia 22 de março. Essa informação aqui é uma informação antiga, né? Todo mundo sabe que o exame de suficiência acontece aí duas vezes ao ano, preferencialmente em março e em setembro. Então, você tem duas chances por ano de fazer o exame de suficiência. Já o exame de qualificação técnica, ele é aplicado aí pelo menos uma vez por ano. Às vezes é mais, às vezes é menos. Geralmente é uma vez por ano, viu gente? Teve ali a edição de 2016, publicada no mês de março, provas ocorreram no mês de agosto, enfim. Fala umas informações aqui. Mas geralmente o exame de qualificação técnica é uma vez ao ano. E o exame de suficiência é duas vezes ao ano. Realmente. Tem que ficar de olho aí no site do CFC, né? Conselho Federal de Contabilidade, para estar atento. Mas, regra geral, duas vezes ao ano o exame de suficiência, uma vez ao ano o exame de qualificação técnica. E quais matérias são cobradas no exame? Eu já falei lá atrás, né? Que no exame de suficiência, cai aí contabilidade por causa do setor público, contabilidade gerencial, controladoria, noções de direito, matemática financeira, estatística, teoria da contabilidade, legislação, auditoria contábil, perícia, língua portuguesa, entre outras matérias aí que você vê na faculdade mesmo. E, né? Esse é o exame de suficiência para os bachareiros em ciências contábeis. Já o exame de qualificação técnica, cai a legislação de ética profissional, princípios fundamentais de contabilidade, normas brasileiras de contabilidade, prova específica da tua auditoria em instituições regular pela CVM, língua portuguesa aplicada, princípios fundamentais de contabilidade, mas assim, mais focado para o auditor mesmo, viu gente? Mas aí as normas de auditoria é um negócio mais assim, focado mais para o auditor mesmo. Então é um negócio mais específico, né? Estuda bastante auditoria se você quiser fazer o exame de qualificação técnica, lê as normas aí de auditor e foca nisso aí. Claro, também tem que ter conhecimento contábil, né? Porque senão você não consegue responder as questões. Tem que ter conhecimento de contador, mas é uma coisa mais específica. Eu vou trazer mais questões também do exame de qualificação técnica para você poder ver a diferença. Você vai reparar que o exame de insuficiência é algo mais assim, geral, né? E o exame de qualificação técnica é um negócio mais específico mesmo, focado em auditoria. E onde que são realizadas essas provas? O exame de insuficiência, as provas são aplicadas em 125 cidades, espalhadas por todos os estados do Distrito Federal, no Brasil inteiro, né? Já no exame de qualificação técnica, as provas são realizadas nas unidades de federação onde existem candidatos. Então, é um negócio mais restrito, é um negócio mais... é menor, né? Não é todo mundo que quer virar auditor independente. Já a prova do exame de insuficiência aí para contador tem no Brasil inteiro, cada vez aumenta mais o número de candidatos, e então é por isso que tem mais lugares, né? Já a prova de qualificação técnica tem menos lugares, uma vez que tem menos candidatos querendo virar auditores independentes. E é isso, minha gente, é uma diferença básica, é isso. O exame de insuficiência é para bacharel em ciências contábeis, quer virar contadores, e o exame de qualificação técnica é para aquele contador que quer se tornar auditor independente. Se ainda assim for alguma dúvida, mande e-mail para contabilidade.tv ao botmail.com, vou ter o maior prazer em responder essas dúvidas aí. Continue acompanhando os vídeos de auditoria que é postados aqui no canal, a ideia dos próximos vídeos é continuar com o curso gratuito de auditoria, que já está sendo postado, vou deixar um link aqui para você acessar a playlist, resoluções de questões de auditoria também, tanto do exame de insuficiência como do exame de qualificação técnica. Continue acompanhando o canal, divulgue para os seus amigos aí, e sucesso na carreira de contador, de auditor, que Deus abençoe a sua vida, pois sem Deus não somos ninguém. E siga no Instagram, se possível, instagram.com.br contabilidade.tv ou arroba contabilidade.tv. Muito obrigado, compartilhe os vídeos nas redes sociais, e até a próxima. Valeu, fui!